A gente vai fazer um artesanato aqui muito legal, Dani. Caderno recarregável. Isso aí. Gente, mas não é pra pôr na tomada o caderno não, né, Dani? Me conta mais ou menos como é que é esse caderno novo. Porque antes a gente usava fichário, né? Sim. Agora são os cadernos. Agora esse caderno você pode recarregar o miolo dele. Que legal. Você usa assim que acaba cada parte dele, você troca. E pode trocar o tema, pode trocar a cor. Vamos mostrar um bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Então como é que funciona? Esse aqui é um livro álbum do bebê, né? Sim. Então a gente escolheu aqui esse aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Cada partezinha do livro, ou melhor, do caderno, tem um montinho de folha. Olha que legal. E aí conforme vai acabando, você consegue remover e colocar novas folhas. Ó. Né? Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer. Vamos ensinar esse que tem um tema super sugestivo, que é de festa junina. Isso. Que a gente vai trocar, acho que assim, não sei se fica bom. A gente coloca tanto aqui na capa e na contra capa. Eu vou mostrar como é, ó. Assim. Ó. E aí você põe assim o teu... Isso aqui a gente começa do zero também fazer? Também. Do zero. Você ensina desde esse aqui até o fechamento. Ah, eu achei que já comprava pronto isso aqui. Isso aqui tem pra comprar pronto já, da indústria, mas a gente consegue fazer também. Fazer também. E a gente encaixa aqui, ó. Uhum. Tá? E aqui também ele é encaixado nos elásticos, que eu vou ensinar como é que faz. Nos elásticos aqui, ó. Essa costurinha com elástico, ó. Olha que bacana, gente. Muito bom. E aqui também ele é encaixadinho. Que legal. Fica uma história, um livro mesmo. E tem tudo divididinho aí por partes aqui. E a gente vai ensinar. Vamos colocar os materiais na tela? Gente, como são muitos materiais que você vai precisar, hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai colocar, você vai tirar um print aí da sua, da tela. E aí conforme a gente for fazendo aqui o artesanato, a gente vai explicando o que é cada coisa, tá? Então a gente tem aí, ó, os materiais. Ó, printou a tela. A gente tem as ferramentas também, meninos. Pode colocar as ferramentas também. Tá? A ferramenta é mais fácil. Estilete, tesoura, régua de metal, pincel largo pra aplicar cola ou rolinho. O furador tipo crop, a dial. O big bite e a lapiseira, tá, gente? Então esses aí são os materiais que você vai precisar. Tá, printou a tela, agora vem aqui com a gente. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai falando tamanho, gramatura, tudo certinho, né, Dani? Então vamos lá, pode começar. Vamos amostrando aí. Olha só, a gente usa esse papelão que a gente chama de papelão cinza, papelão paraná. Depende de cada lugar do Brasil, as pessoas compram de uma maneira. É um papelão reciclado, tá? E esse aqui tem dois de gramatura. É a espessura dele que a gente chama. E a espessurinha do papelão. Isso. Eu fiz aqui três cortes. Um corte de 15 por 22. Vamos mostrar de pé aqui pro pessoal ver então. Ó, 15 por 22. Tá. Duas vezes desse. Duas vezes desse aqui, tá? Isso. E aqui, 3 por 22. E esse menorzinho que é 3 por 22. Isso. Tá, legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar a capa com esse papel craft, que é... O papel craft é mais conhecido, né? Comum, sim. Que é aquele da sacola, que a gente usa. Papel de embrulho, né? Que a gente fala. É verdade. Papel de embrulho. É. Antigamente você usava mais pra... Até pra colocar presente, né? Sim, até. Hoje a gente tá muito... Tem mais modernidades aí, né? É, sim. Aqui a gente passa cola. Essa cola, ela é sem diluição, tá? Não é cola escolar, é uma cola pra artesanato mesmo. Ah, e cola branca. Encontra onde? Em casa de artesanato mesmo? Todos esses materiais que a gente colocou? Em qualquer papelaria você acha já essa cola? Papelaria também. Já. Legal. Sim. Tá ótimo. Você vai passar mais ou menos um centímetro e meio de distância aqui, tá? Colocar o papel, colar o papel craft. Isso. Se ficar mais fácil, você pode fazer a medição, tá? Hum, tá. É, aqui você pode usar um gabarito, mas se você não tiver um gabarito de cinco milímetros, você pode usar a régua. Como nem todo mundo tem, eu vou mostrar como dá pra fazer assim. Dá pra fazer com a régua de casa mesmo. Isso, é. Você coloca aqui e você mede meio centímetro, tá? Tá, meio centímetro, gente. Ainda a gente não tira esse excesso de papel. Vai colocar a outra parte, aquela outra parte menorzinha, tá, gente? Isso. Eu vou mostrar como é e daqui a pouco eu já mostro um que já tá bem adiantado. Mais ou menos aí pra vocês já verem como é que vai funcionando isso adiantado, né? Isso aí. Tá, legal. Dani, quanto tempo você tá nessa profissão? Que eu faço artesanato... Você é professora de artesanato? Eu sou professora de escola e sou professora de artesanato também. Ah, eu achei que era professora nessa parte já do artesanato, mas... Também. Também professora de escola. Que legal. No artesanato são 12 anos. Olha, muito tempo. E na escola é 30. Nossa, aí, né? Aí são muitos anos. Já aposentou? Não. Na escola não pode, né? Não pode. Aumentou o... Aumentou. Então aí, ó, a gente fez a cola... Isso. E aqui eu vou colocar o próximo e eu vou mostrar como é que vai ficar aqui. Vamos pro próximo. Ó, ele fica desse jeito. Tá. Tá? Eu tirei o que tava sobrando aqui. Você pode mostrar em pé pra gente ver como é que ficou? Fica assim, deste ladinho, que será o lado de fora. Tá. Que aí ficou assim, tá vendo, gente? Ó, as duas partezinhas, o papelão mais, né, menorzinho. Já ficou aí a capa e a contra capa, vamos dizer assim? Exatamente. E a lombada, né? A gente chama aqui de lombada. Como chama? Lombada. Lombada, essa parte do meio. Isso. Ah, legal. Aqui eu peguei um pedaço de tecido. Se você achar conveniente, você pega um pedaço de papel, passa cola e dubla ele, né? Coloca um colado no outro pra ele ficar mais... Se você não tiver o tecido, pode fazer com o papel, não tem problema. Porque eu preciso de resistência, já que eu vou abrir e fechar o livro várias vezes. Ah, é melhor o tecido, né, gente? Isso. Porque o papel pode também rasgar, né? De tanto, você abre e fecha, abre e fecha, né? Mesmo ele sendo duplo, ele fica menos resistente, tá? Tá. Então eu vou passar aqui já um pouquinho maior, aqui, uns 3 centímetros, tá? E por dentro dessa canaletinha aqui que a gente fez. Dentro da canaletinha da lombada, você também coloca a cola aí, tá, gente? Isso. E vai passando e colocando o tecido, porque a cola, ela vai sendo absorvida aqui pelo papelão, tá? E não fica manchado, né? Não, porque você... Porque essa cola é própria pra isso. Ela é sem diluição, como eu te falei. Tá ótimo. Então vai colando aí, você colou só um lado, né? Ainda sim. Tá. Mas vou colando mais. Posso usar a régua pra fazer essa marcação? Posso usar a régua. Esse aqui é uma dobradeira, mas você pode usar a régua. Legal. Mas não usa régua de metal, não, tá? Não. Então você rasga o tecido. Usa de plástico mesmo, escolar, tá? Tá. Nossa, gente, hoje eu tô no Bad Hair Day, né? Vocês tão vendo aí, né? Dá pra ver. Cabelo aqui tá bonito hoje, hein, Dani? Ai, meu, tem dia que é assim, né, Dani? Tem dia que é assim. O cabelo da mulherada não dá certo, a gente arruma pra lá, arruma pra cá. Mas continue me amando, tá, gente? Mesmo assim. Ah, com certeza. Não é o cabelo que vai fazer diferença, não. Não é? Não tem problema, não. Vamos lá. Colou na alobadinha também. Vamos colando. Parte por parte, tá, gente? Isso. E vai ficar assim, ó. Vou te mostrar. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Esse eu guardo esse aqui. Colei tudo e fiz o arremate na parte de dentro. E sobrou não corta, então, né? Não, porque a gente tem que revestir aqui, senão ele vai ficar aparecendo. O acabamento fica feio, né? É, fica feio. Tá, então é só virar e colar também. Isso, isso. Esse aqui é papel Color Plus que eu tô usando, tá? É um papel colorido de 180 de gramatura. Quando eu falo gramatura, é a espessura dele, tá, gente? Não é o peso do papel, não. Não é o peso do papel, é a gramatura mesmo, né? É, isso. E aqui eu vou deixar um meio centímetro. Eu gosto de deixar um pedacinho além dessa canaleta pra eu colar o meu papel. Troco na frente e ponto... Deixar lá meio centímetro pra você começar a fazer a calma. A colagem. E eu não passo cola no papel todo, porque o papel ele é frágil. E se eu passar cola e umedecer, ele vai enrugar. E eu não quero que ele fique feio. Isso é verdade. É diferente do tecido, né, gente? Isso. Você passa lá e ok, tá tudo certo. Exatamente. Então eu passo só um pouquinho de cola. Que já é suficiente pra eu fixar aqui. Tá. Tá? Vou colar. Legal. Isso a gente faz dos dois lados? Aqui e aqui. E aqui? Capa e contra capa. Capa e contra capa também. Eu já te mostro o adiantadinho ali, tá? Pode ir colocando. Vou mostrar só como eu faço essa parte. Isso, essa parte é importante. Do acabamento, né? Por que eu faço essa marcação aqui? Pra que quando eu fizer o acabamento, essa parte vai colar na espessura do papelão. E não vai ficar sobrando papel. Tá. Tá? Faz a marcação, tá, gente? Aí também é bom usar a régua, ou a réguinha de plástico. Também a régua. Ou um pedacinho de madeira que você tiver. Como chama essa ferramenta? Chama dobradeira? Isso. Ou aquelas espátulas de passar textura na parede, que você compra no depósito. Também serve. Tá bom, dá pra gente usar também. Isso. Tá. Aí agora a gente corta... Ah, a gente já teve essa... Uma outra... Um outro aterzanato aqui. A gente já deu essa dica aqui, hein? Que você faz essa... Esse corte diagonal. Esse corte diagonal, exatamente. Eu deixo além de meio centímetro aqui, porque eu gosto de um acabamento mais confortável, tá? Aqui. Vou fazer a colagem aqui e já te mostro um adiantado. É que esse aqui é... Vamos fazer um lado aqui. Importante saber, né? Tá, isso. É muito importante. Ó. Pra poder dar certo. Passa mais a cola no papelão do que no papel, tá, gente? Eu não gosto de... Lembrando essa dica. Eu não gosto de colocar a cola no papel, como eu disse, pra não umedecer demais ele. Tá. E não ficar em lugar. E não em lugar, tá? Tá. Vem com a dobradeira e o arreglo que você tem em casa. Faz aí a... E aqui, ó, essa parte que é importante, eu venho aqui e eu dobro um pouquinho pra dentro, pra que aqui forme uma pequena diagonal. Por quê? Porque a hora que eu fizer essa virada, ele não vai aparecer pra fora, tá? Ficou o acabamento bem bonito, né? Isso aí. A gente já fez aqui, ó, nos dois, a nossa mágica aqui. A gente é muito mágica. Nossa, a gente é muito mágica aqui, ó. Podia ser assim tudo na vida, né, gente? A louça pra lavar fazia assim já. Sonho, hein? Ai, que delícia. Então, aqui já tá coladinha. Aqui eu tenho esses recortes, que eu vou fazer a fogueirinha, as bandeirinhas, tá? Esse molde a gente consegue encontrar em algum lugar específico? No meu Instagram, você consegue. Ah, já já a gente vai passar, então, o Instagram da Dani. Certo. Pra você pegar aí o molde, então. Tá. Tá? E aí eu fiz esse tema de festa junina, porque a gente tá na época, né? Mas esse caderno você pode fazer do jeito que você desejar. Qual tema que você quiser, né? Aqui na nossa bancada, olha quantos temas nós temos aqui na nossa bancada. Tem aí, ó, livro do bebê, devocional, tem uns também com post-it que eu achei muito legal também. Tem uma infinidade, gente, de temas que você pode fazer. E aqui eu vou fazer essa montagem. Deixa eu ir mostrando o que já tá montado, tá? Sim. Aqui são todos os recortezinhos que você vai... Todos os moldes, tá, gente? Tá tudo certinho lá. Você vai encontrar lá, ó, você vai cortar e depois você vai montando, ó. Tá vendo? Aqui vai estar tudo desmontadinho, ó. A fogueirinha vai estar tudo desmontadinho e você vai montando depois conforme você vai aí fazendo na sua casa, ó. Olha só, você coloca a... Vou mostrar como é que faz a fogueira, tá? Que é bem fácil. Vamos fazer a fogueirinha, hein? Você coloca aqui... Aham. Tem ali, ó... A madeirinha, a lenha. Vamos colocar aqui a madeirinha. É facinho, gente. Até se você não tiver o molde também, né, Dani? Nossa, essa aqui dá pra gente cortar em casa e fazer mesmo. Ó, e a parte de dentro da fogueira. Dentro da fogueira. Pronto. São dois... Papel amarelo. Isso. E também esse papel... É também o papel color plus. São retalhos. Se você vai guardando os retalhos, você acaba tendo vários... E vai fazendo depois outras... Isso. Tá? E as bandeirinhas já são do jeitinho da festa junina, tá? Porque a bandeirinha, você já sabe. A bandeirinha a gente já fez, né? Em festa, é pra criançada. Já sabe, faz. É, do mesmo jeito. Isso eu vou deixar aqui porque eu tô com medo de perder. Depois as suas bandeirinhas. Deixar aqui no cantinho. Ó, como é que ficou? Fez os dois lados. Os dois lados. Ah, essa estrelinha é tão bonitinha, usa-se bastante, né? Isso. É uma estrelinha escolar mesmo, tá, gente? Aquela que a gente usa, gente. Isso. Pra fazer o trabalho das crianças mesmo na escola. Isso. Bem facinho de encontrar, né? Essa aqui é, né? É, essa é bem facinho de encontrar. Essa é a lantejoula, né? Se você não tiver estrelinha, pode colocar a lantejoulinha. Pode. Só pra dar esse acabamento, esse brilhinho. Efeito do brilho. Exatamente, o efeitinho do brilho. É verdade. E eu faço uma proteção aqui com o acetato. Vamos só mostrar como é que ficou ele prontinho, ó. Olha que bonito que ficou, gente. Ó, ele prontinho. Opa, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Aí. Boa, aí. Olha que lindo que ficou. Ai, que mimo, gente. Gente, uma festa junina chique, né? E aí, Dani, vamos lá. Depois de feito isso. Depois de feito, pra que estes recortes não fiquem expostos e a gente não toma o risco de tirar, né? De ver. No dia a dia. Eu recortei. Não sei se dá pra ver, né? O acetato. Acho que dá, né? É o acetato, né, gente? É, uma... Ele é transparente. Ele é transparente. Uhum. Eu vou colocar ele aqui. E eu faço os furinhos aqui com este alicate. Ah, tá. Mas se você não tiver, você pode usar o agulhão. Que é o que eu falei, que é o furador, né? Isso, o furador. O próprio dial. Isso. Ele é uma ferramenta de scrapbook, tá? Que você encontra pra comprar com facilidade. Mas se você não tiver, você não vai ficar impedido de fazer o caderno. Porque você consegue fazer com o furador. Com a própria furadorzinha, aquele de metal, né? Esse mesmo. Tá. Você fura e você pode nem colocar o ilhós. Eu coloquei o ilhós de acabamento aqui, mas você não precisa colocar. Não precisa colocar. Se você quiser, só assim já tá lindo. Isso. Eu faço o furinho aqui, ó. Vou fazer um só pra gente mostrar como é que é. Vai fazer um barulhinho aí, gente. Não tem problema. Ó, tá? Só pra mostrar como que fica aqui. E aí eu pego este ilhós. Ilhós, gente. Aquele que você usa em roupa também, é... Acha também em casa de artesanato? Acha, sim. Em armarinho? Sim. Né? Esse aqui, se você for usar este alicate, você tem que comprar esse aqui de alumínio, tá? Ah, tá. Porque ele não é muito resistente pra apertar aquele de metal mesmo, de ferro, sabe? Porque ele tanto fura quanto faz a aplicação também. Isso, ó. Ah, que nossa prática, né, gente? É. Se você quiser investir, né, até pra poder trabalhar com isso. Sim. Então vale a pena. Sim. Então você vai fazer isso nos quatro lados. Nos quatro lados. Tá. Ele vai ficar assim, ó. Você colocou acetato na parte de trás também? Ah, colocou. Coloquei. Nos dois lados. Tá, legal. Quer que eu levanto pra ver? Levanta, por favor, vamos mostrar aí como é que ficou, gente, essa parte. Coloquei o acetato com os ilhosos, coloquei o fechamento, que é uma rendinha aqui pra amarrar, e aqui, ó, eu coloquei uma rendinha amarradinha, também com dois furinhos que eu Tá, com bem, muito lindo. Muito lindo. Pra remeter lá o vestidinho da menininha, da festa junina. Da rendinha, da festa junina. Né? E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer essa parte que a gente chama de guarda, né? Tá. Eu fiz uma tira, peguei uma tira de papel, revesti com o tecido, e ela ficou assim. Tá. Peguei o papel color plus aqui, mais escurinho, pra colocar aqui dentro. Outra cor. E olha como que eu montei, ó. Tá. Eu coloquei assim, dá pra ver? Dá. Acho que dá, né? Dá sim. Ó, assim. Isso. Acho que tá melhor. É. E vou passar cola nessas duas partes. Isso. Aí você coloca. Só um pouquinho. Tá, um pouquinho, tá, gente? Não precisa... Essa cola é boa mesmo, é cola pra isso, então não precisa exagerar. E vocês... Tem que deixar secar também agora, né? Não muito. Não precisa? Ela seca rápido? Aqui é só pra segurança mesmo. Você vai passar só em volta de novo. Gente, a cola vocês usam bem pouco, tá? Tá. Você viu que vende, hein? Você compra aí um... É o que? É tubo? É um tubo grande que você compra. Você vai usando aí, gente. Dá pra fazer muitos cadernos recarregáveis. Trabalhando com papel, você vai usar pouco. Tá certíssimo, gente. Porque senão o acabamento fica ruim, né? É. Vai ficar legal. Vai passando o pincel, gente. Que você já... Até o seu pincel é customizado, Dani? É, sim. Não tem jeito, né? Eu não tenho jeito, é isso mesmo. É. Bom, Dani, ó. Então você passou a cola aí tudo. Passou a cola. E aí você... E eu vou grudar aqui, ó. Tá. Então o caderno, melhor, a capa já tá praticamente, então, finalizada. Nós precisaríamos aí fazer, gente, agora a parte do elástico, né? Mas eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer, Dani. Você quer me mostrar... Você trouxe já um... Pronto? Não. Aqui. Então vamos mostrar já o prontinho? Vamos, sim. E aí, pelo menos a base é que você já tem. Mas aí é legal porque você vai ter que ir lá seguir a Dani. Ah, sim. Vai ter que seguir a Dani pra pegar todas as... As instruções certinhas pra você finalizar aí. E, Dani, também você dá curso. Sim, tem curso, curso presencial, curso online. Legal. Então a pessoa pode te chamar aí? Pode, com certeza. Pra você ensinar. Sim. E é rentável trabalhar com isso, Dani? Sim. É rentável porque você consegue um público específico pra coisas exclusivas, né? É muito legal. Personalizado, né? Sim. Dani, passa pra nós os seus contatos. Lembrando, gente, que o molde, tudo aqui vai ter lá no Instagram da Dani. Passa os seus contatos pra gente, Dani. O Instagram é telefone, por gentileza. O Instagram é inspiração, sem o tio e sem o cedilha, né? Underline estúdio. E o telefone é 011, né? Aqui de São Paulo. É 952216590. Ah, é muito bom, gente. Eu amei, amei, amei. Espero que você também se inspire aí pra começar a fazer arte, porque é muito gostoso, né? É uma terapia, né, Dani? Sem dúvida. E além do que também, é bom que a gente pode ganhar um dinheiro também. Ah, com certeza. Obrigada, Dani. Vote sempre, vote outras vezes com mais dicas aqui pra nós. Muito obrigada.